Fala galera, fala rapaziada, Brisa de Rock na área, derrubou e pênalti. Antes de mais nada, Fernando, solta a vinheta aí, pô! Yeah! 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 É isso aí, rapaziada. Nono episódio de Brisa de Rock e esse episódio a gente vai fazer um pouquinho diferente. O que tem de especial nesse episódio? No dia 30 de outubro a gente fez o Halloween no Bar da Serra, lá na Serra da Paulista, entre São João da Boa Vista e São Roque, lá no Bar do Marçal. E a gente reuniu uma galera pra fazer um som e tal e trouxemos nada mais, nada menos que o grande Marcelos dos Santos, vocalista do Motor Rock. O cara que já foi eleito o melhor vocalista do Brasil em 2012, 2013, 2015, com voto da galera do rock, entendeu? E fizeram, pô, os caras fizeram o Rock and Rio em 2015, cara. Ele contou sobre isso e muitas coisas e a gente vai passar um bate-papo que eu tive com ele aqui no QG do Brisa de Rock. Beleza, galera? Então eu espero que vocês gostem. É a primeira das entrevistas que a gente faz aqui no Brisa de Rock. Um abraço, espero que vocês gostem. E com vocês, Marcelos dos Santos, vocalista do Motor Rocker. É isso aí. Yeah! Fala, rapaziada. Fala, galera. Brisa de Rock na área. Estamos aqui fazendo uma entrevista, a primeira entrevista do Brisa de Rock. E tem que ser esse cara que é meu ícone. E a gente trouxe agora em Vargem Grande do Sul pra tocar no Bar da Serra, que é ali na Serra da Paulista, entre São João da Boa Vista e São Roque da Fartura. Um lugar lindo. E vai ter o quarto Halloween do Bar da Serra com toda a direção do Marçal. E a gente vai arrebentar lá com as bandas Alice Não Mora Mais Aqui, Off Label e o Marcelos com a banda Brisa de Rock. Beleza, galera? Então é isso. Estamos aqui com o Marcelão. Valeu, brother. Prazer. Bom demais, cara. O meu, tá ansioso em te conhecer, poxa. E era exatamente o que eu pensava de você. Você é exatamente, cara. Que massa, cara. E é recíproco, né? Pô, muito legal estar aqui. Fiquei muito honrado com o convite. Poxa. Com a estrutura que tá sendo montada. Com toda a organização. Tô bem feliz e bem ansioso pra... Mas tá avusado. Pô, cara. Meu Deus do céu, cara. Tô me sentindo em casa. O cara me trata... Nossa casa é su casa. Tá tratando melhor que minha mãe, Elian. Cara, eu queria te falar assim. Você viu na prosa nossa que não vai ter pauta. Não tem... Né? Marcelos dos Santos do Motorrocker tá aqui pra falar com a galera. E contar umas historinhas aí. Como é que o Rock entrou na vida dele. Vamos lá. A gente ia falar. Eu te cortei pra falar assim. Pô, como é que foi o lance de... A odisseia, né? A epopeia de encontrar os irmãos Yang. Como é que você fez, cara? Ah, cara. Isso foi uma estratégia de guerra que a gente montou assim pra chegar nos caras, né? Quando veio a notícia que eu incideci a tocar em Curitiba, eu incideci, né? Eu falei, eu não acredito. Aí, cara, quando consolidou tinha panfleto, eu falei assim, meu Deus, eu preciso conhecer essas casas, eu preciso dar um jeito de chegar perto, cara. Aí começa, cara, quando a gente quer, a gente consegue. A cabeça da gente faz acontecer. E minha irmã é muito fã do ICDC também. Aí o que aconteceu? Minha mãe pediu pai o seguinte. Eu quero ir presente de aniversário e ficar... Eles iam ficar no Hotel Bourbon lá em Curitiba, que é o Hotel Cinco Estrelas. Eu quero ficar no Hotel Bourbon num quarto nesse hotel. Porque daí o que acontece? Eu poderia entrar no hotel e sair o que eu quisesse, né? Porque minha irmã tá lá. Então a gente começou a fazer um negócio assim, né? Aí ela já pegou um quarto no hotel. Bem pensado. É, cara. Eu falei, eu não ia perder essa, cara. Eu sempre fui fã. Primeiro foi os Beatles, né? A banda da minha vida é os Beatles. O ICDC é a banda da minha alma. Aí o ICDC me apresentou um rock pesado. E daí depois virou um ex-universo enorme que a gente pertence hoje, né? Faz parte dele, né? E daí, cara, eu comecei a ir na pedreira todo dia ver a montagem do palco. E de certa forma, cara, os caras... Você fala, o pessoal da equipe começou a achar que eu trabalhava lá, que eu era um brasileiro que eu trabalhava, eu tava lá. E eu comecei a ficar folgado, comecei a entrar, andar nas coisas. Num belo dia, cara, eu olho um gringo indo embora, né? Ok, ok, não sei, cara. Se despedindo, ele pegou... Vai, vai. É, vai, não sei o que. Ele pegou e tirou uma pulseira e jogou no chão. Eu fui lá, olhei aquela pulseira. Peguei a pulseira, olhei pra casa, cara. Era a pulseira do Stafford, isso, né? Ah, eu fui lá pra casa, peguei a pulseira, colei bonitinho, assim. Tomava banho assim na minha. Claro, óbvio mesmo. Eu tomava banho assim, como se era. Eu tava lá. Cara, eu andei por tudo. Eu tirei foto, eu tava do Malco, eu tinha que tava do Angus. Eu peguei no muro, sabe o muro do Ballbreaker, né? Porra. E, cara, eu andei, eu fiquei dirigindo por tudo, cara. Até se descoberto. Vou contar a história e vamos ver se é ano que eu passei também, né? Descobriram que eu era o farsante, né? Só que, então, eu já tinha gravado algumas fitas cassete. Na época, o pessoal mais novo não vai saber o que é, assim, mas não é o que que é. Fitas cassete, cara. Mas é aquilo lá, quem tinha fita cassete tinha que ter Bic na mão. É, cara, e daí eu... Eu fazia música própria, mas a gente tinha uma banda chamada, né? O E-C-T-C Cover. A gente fazia cover E-C-T-C. E, cara, o som não era muito bom na época, as gravações, tudo. Daí eu peguei alguns trechos de shows, assim, algumas músicas melhores, e fiz uma coletânea das melhores que achava, assim. E montei umas 15 fitas cassete, com meia dúzia de músicas, a gente tocando em C-T-C. Aí, quando eu sabia falar inglês, legal, decorei um texto de apresentação, pra chegar pros gringos, né? O Marcelo é cover Blaine. This is our record. Record, blá, 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 blá. E quem encontrava de gringo na pedreira, eu ia dando essa fita, porque eu tava lá dentro, né? Eu tava lá dentro. E chegava lá em uma das fitas, cara, que é uma mão do Bob Wine. Hoje eu sei quem é ele, ele é o segurança particular do Angus, é o cara que anda com o Angus, o lado dele. Foi o cara que levou a fita pro Nuziang, pro Mauro, pra ouvir. Né? Foi a hora que eu vi o cara cantando, e falaram, pô, por que o Rai tá cantando com esses caras? É, 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 não. Mas tá bom, depois de contato, tem só um monte de elogio. Pra mim foi muito legal, ele pediu pra pular um murinho, pra ir perto dele, pra tirar uma foto, mas mais pra frente. Aí tá, eu tava, aí o cara até então não tinha cheio perto dos caras, né? Aí, andando por lá, por lá, de repente, ué, 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 aquela mulher falou assim, ué, quem que é esse cara, hein? Foi o ponto pra mim? Aí eu falei, eu me enrolei pra falar, ela olhou assim na minha mão, assim, 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 você não faz santo, ela falou. Ela me estourou, minha pulseira me jogou no chão, e o Maria me tocou ele lá, cara. Cara. Me tocou ele lá, mas era o último dia, era o dia da manifestação. É, já tinha, daí o cara disse que eu fiquei desiludido, cara. Fiquei desiludido, falei, puta, aqui, parece que eu não... Vou ver os caras. Vou ver os caras, daí, cara, eu tive que sair, mas, mesmo assim, eu fiquei na pedreira pra um nemício. E eu tava indo embora. É, vou pra casa, cara. Pô, já fiquei chateado com o negócio. Aí, de repente, cara, eu lembro que eu tava subindo pra pedreira, assim, eu escutei uma guitarra, aí, era a guitarra do Malconiang, cara, a grátis dele tocando limpinha, assim, eu falei, eu conheci, ele tava fundido, inconfundível. Eu parei aqui, eu gelei, eu falei assim, eu vou voltar lá, eu vou ter esse cara. Aí eu vi os dois, aí eu vi os dois, tava só eu na pedreira e o pessoal que trabalhava, né? E tem a barricadinha, né? Só que só tava eu na pedreira. Cara. E, cara, tava o 11, o Malconiang passando o som na minha frente, cara. E eu, meu Deus do céu, cara, ai, ai, ai. Eu falei, você segue o pulo daqui? Pulo? Você passa um monte de merda na tua cabeça, né, cara? Que idade você tinha? Cara, foi em 96, devia ter 27 e 28 anos. 26. E, cara, olha só, olha só. Daí, aí eu vi o gordinho que eu dei a fita lá em cima, cara, que é o Bob Wine. Aí, cara, o Angus tava tocando, daí o Angus chegou até perto do palco, daí o Bob Wine tava com ele, daí o Bob Wine pegou, olhou pro Angus, apontou pra mim, assim, ó. Aquele cara ali, você falou alguma coisa, falou alguma coisa, né? O cara da fita ali, né? É, não, mas o Angus, tipo, não ficou assim, olhando pra mim. Ele pegou, fez assim, só que cabe assim, e voltou a tocar. O cara bem que cagou pra mim, assim. Aí, falou, daí, o cara falou, não deu pra escutar o que ele falou, só que eu vi que eles apontaram pra mim. daí eu vi que não tinha ninguém, só eu, né? Aí eles saíram, o cara saiu por trás do palco, falei, puta vida, que bosta, né? Acabou tudo. Aí, cara, a hora que eu olho, assim, não deu uns 10 minutos, cara, eles saíram por trás, e vieram até mim, assim, na barricada, eles estavam vendo alguma coisa. Sabe aquela plataforma que quando sobe, eles tão quinhando ver alguma coisa ali, eu tava ali ainda. Aí, assim, o senhor, hello, hello, this is, this is guy, the record, não sei o que, eu ando, oh, yeah, daí eu falei, May, can I take a picture, refil, daí o Angus, é, o Willis falou, I have a camera, you have a camera, I have a camera, I jump the gate, aí tinha um barricada, eu pulei o barricada, e eu falei assim, cara, eu sou, canto, música, eu sei, I know that, I know that, you have a great future, you have a great voice, falou pra mim, aí eu tirei a foto, o cara pediu pra uma tira mais um, ele falou que eu tinha um grande futuro, e que eu tinha uma grande voz, isso eu lembro nítido, assim, na minha frente ele falou, essa fala pra mim, é, um cara pequenininho, assim, é, you have a great future, né, cara, eu saí com aquela foto, assim, eu falei, eu não acredito, eu consegui, eu consegui, e eu não tinha celular na época, cara, eu tinha uma estamática, eu envia, eu tinha conhecido o cara, e escutado um elogio pra mim, cara, pra mim, porra, por que que eu ia falar? de um leque, via tocar, aí eu, você tem aquela distância do ídolo, né, cara, que é o cara intocado, mas você vê, você é um cara igual a gente, ele é simplão, ele é muito legal, um cara muito simples, cara, ele passa desperseguido, e australiano, que que é australiano, gente ruim, gente baixinha e ruim, você vê que eles são pessoas ruins, assim, uma chave de fenda, ele tocar nela, se você tiver, se você tiver uma chave de fenda, ele te fura, cara, eu fui, cara, tá, porra, olha só, daí, só que é o seguinte, eu tinha uma banda, é porque não é a mesma que eu montou o rocker hoje, aí aconteceu, eu cheguei a designa dessa hora, aí, cara, eu fui pra hotel, umas barbaridades deles, você não pode acreditar, eu cheguei lá, e o nosso guitarista, que era ela, que tinha que revelar, eu tava torcendo, eu imagino, tomara que o Bombard tenha tirado essa foto mesmo, cara, porque eu pedi, tira, 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 não, that's enough, ele falou, that's enough, já tava demais, tava quase beijando o Angus, tava quase beijando o Angus, cara, tirou a foto dele assim, ele é baixinho, eu falei, calma, eu não acredito, cara, eu não acredito que ele, pô, ele sabe que eu existo, e falou que eu sou bom, né, massa, aí até então, não tinha ouvido o negócio do cover ainda, aí que vai vir a história, a banda que a gente tocava na época, tava no hotel fazendo plantão, e o Malcolm e o Angus desceram, e o Brian Johnson junto, o Brian Johnson falou assim, where's the fuck's singer, where's the fuck's singer, perguntando onde é que tava o vocalista, só que eu tava na pedreira, plantão, né, e não tinha celular pra falar na época, pô, venha pra cá, os caras tão descendo, eles desceram, o Brian Johnson falou, cara, quem que eu vou que esse cara conhecia, é o cara que tá pra caralho, é o melhor cover que eu já vi, da gente, o Brian Johnson falou assim, é o melhor cover, o Malcolm falou isso com o nosso guitarrista, na época, eles falaram isso próprio pro pessoal da banda no hotel, e o Senado, e eu na pedreira, daí eu cheguei lá, eu falei, cara, falei pro Marquinho, nosso guitarrista, Marcos Cardoso, de repente aparece no vídeo aí, ele que escutou isso, e ele é gago, ele é ver, eu falei, Marcos, você não vai acreditar, cara, o que aconteceu, eu falei, você não vai acreditar, daí ele contou, cara, os cara desceram aqui, eu tirei foto com o Malcolm, eu abracei o Malcolm, eu abracei o Angus, o Brian Johnson perguntou de você, eu falei, cara, tá brincando, é sério, ele não tava aqui, cara, eu tava com o Angus lá, e cara, foi um encontro-desencontro, que até a gente ficou assim, pensando, cara, que responsabilidade, divulgar uma coisa dessa, cara, escutar assim, a banda inteira, escutar, que porra, era a melhor banda até então, até então, eu não tinha ouvido uma banda melhor, mais parecida aqui, tocando a gente, entendeu? Cara, se você colocar pra uma pessoa que tá começando, que começou a ouvir-se de si, começou a gostar, e colocar as linhas que você fez, né, do que tem lá, com o Malcolm Black, é boa, né? Porra, mano, ninguém, o cara vai falar que é o Brian Johnson, mas você já viu uma coisa, eu tava vendo, cara, eu acho que a gente parou de fazer cover na hora certa, você viu uma banda do Chile, que toca a gente de si? Não vi, é igual, é igual, isso aí é igual, é igual, não é, não é, quando eu, eu, não, não, ainda tem, na real, sempre fiz música própria, sempre fui compositor, de certa forma, muito mais simples que hoje, né, hoje tenho mais conhecimento da área, mas eu sempre compus, e o cover foi uma coisa que me deu escola, me remunerava, mas a Igreja Universal, o disco da Igreja Universal é de 90, é, cara, começou a acabar o vinil, não foi? 92, não é? Cara, o lançamento, o lançamento foi em 2006, 2006, mas as músicas são mais antigas, são de 2000, são de, tem música ali de, aliás, tem música de, o de 87 tá no disco de 2010, no caso, é uma matéria antiga, que eu aproveitei e regravei, e tem coisa, tem o recorde do motorhockey, assim, espalhado por aí, de 92, de 80 e pouco, mas uma qualidade péssima, assim, não dá pra aproveitar, gravado em fita, um osmofar, aí, putz, cara, você perdia muito, né? E vem cá, fala pra galera do Blizzard Rock, que tá te conhecendo agora, que começou, eu tô divulgando pra caramba, porque eu sou, tá aqui, cara, o cara é um ícone, um ícone, você é um ícone, não é disso, não dá de sua, não dá de sua, eu acho que é difícil quem faz, o que você faz pelo Rock, cara, são poucos trabalhadores, pelo Rock, e você é um deles, cara, trabalhadores são um soldado, um cansado, soldado mesmo, cara, a gig que você fez, o que você fez pra estar aqui também, isso é, é, cara, se eu tô aqui conversando com você, eu sou o Lirazzo, e o Lirazzo, eu trouxe a Correia, que eu fiz com o ECC, esse reconhecimento, depois veio, da música própria, os elogios dos caras, tipo, fala umas bandinhas aí, que você abriu aí, que o Motocok abriu, lá em Curitiba. Cara, eu, pra mim, eu acho que eu abri uma das maiores bandas de todos os tempos, né? Eu só não abri duas bandas que eu sonharia muito, assim, que é o, o Ones, o Rolling Stones e o ECC, que são as maiores bandas da história, da humanidade, mas abrimos o Iron Maiden, abrimos o Kiss, pô, que foi fantástico, abrimos o show do Kiss, cara, e você enfrentar a plateia do Kiss, cara, você tem que estar, tem que estar com o teu coração aliado, você tem que estar, e a gente foi super bem recebido, o pessoal cantou as músicas, batendo o pau, foi lindo, cara, eu não sei, a gente tem muita sorte, porque quando eu volo esses shows nas cidades, tem muita banda, cara, não, ela conta, mas tem banda que paga pra abrir, entendeu? Cara, paga o que for, quem é mal a dia, não é assim que vai funcionar, entendeu? E abrimos o show, uma das maiores bandas de cena, de 84 até 90, do Esteticista, do Esteticista, o Ed Peirot, tem que ser o cara, todo respeito, o Axl Rose, um grande compositor, um grande vocalista, mas o Disney, cara, essa banda nova do Disney, eu acho que a performance do Disney, você viu esse álbum que ele lançou? Não vi, cara, por Cury, eu estou com muito pouco tempo, cara, é, mas se você tiver uma hora, lembra disso, o Brioza falou que eu ouvi o disco Love for Metal, alguma coisa assim, a performance do, 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 do Esteticista, quando o Ed Peirot era vivo, ele ganhou duas paquetas dele, do Ed Peirot, eu tenho uma memorável em casa dele, é, e depois que o Ed Peirot morreu, faleceu, o cara que foi substituído no Esteticista, nos reuniões deles, era nada mais, nada menos que o Mickey Portnoy, só ele, só o materno do Esteticista, só o materno, hoje contratado, depois do Ed Peirot, o Mickey Portnoy, que é foda, cara, que era fudido, então, é foda demais, né, ele com o Hidicott, sem o Bilixir, ele tocou demais, esse tamanho, aí, estamos falando que achou o grande, é, cara, é foda, então, cara, tudo a respeito ao Axl, o cara é baterista, viu, fez som aqui, baterista, não pode ver nem o instrumento, que é pegado de todo mundo, o baixista vai chegar aqui, vai tocar baixo, não, eu sou mentira, como eu sou compositor, eu componho a coisa, entendeu, mas eu sou tão longe, sou baterista, o cara, aqueles, essas coisas, depois eu vou mostrar umas músicas que a gente tem, o Buxidor, ele tem uma música de motociclista, que eu quero que você grave essa música, ou na batera, você tocando, cantando essa música, já falei pro Daniel, essa música eu vou lançar, vou lançar, chama pra qualquer lugar, eu vou lançar com você tocando, o Fernando, o rei das cordas, o Fernando vai estar na guitarra, vou chamar uma galera com a guitarra, falar aí, eu vou parar, puta do Buxidor, eu vou te mandar umas parcerias legais também, fazendo música mais, deixa eu dar um time agora, depois a gente edita, é claquete, daí cara, a gente abriu também, o Deep Purple, que foi fantástico, o cara, as bandas, eu não gosto, porra, quem não gosta do Purple, essa aqui, abrimos uma obra, abrimos o Saxon, que é uma banda que eu amo, o Saxon é uma banda que eu admiro muito, eu adoro, eu não sou muito do heavy metal, eu sou mais do rock and roll, mas tem bandas de heavy metal, o senhor ouviu aquele, eu acho que é Power of Glory, do Saxon, o Power of Glory, o Razor Glasses High, can you feel the Power of Glory, o cara toca demais, eu toquei, agora eu lembrei, a gente abriu o show deles, estou falando, mas eu abri o show, eu tirei foto com os caras, depende se você está ali, se a coisa está junto, o A7, eu mesmo sou muito fã, abrimos o show deles, caralho, a gente to com o outro, eu também adoro, o do Schneider, com o do Schneider, mas o Rock and St. Novo é bom, eu fui ver lá naquele show, eu acho o Tornilo, é, mas o, não compara, com o, mas o, 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 coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, brandioso, coisa ruim, coisa ruim, você viu a ruidada, tem que ser ruim para ter aquela bota, você acredita que eu, eu fiquei tão louco, e eu fazia air guitar, quando eu só cantava, eu fiz um pauzinho, parecia uma guitarra, daquelas que não tinha o corpo, tá ligado, mas que tinha saído o nome, eu fiz um monte a mão, eu ia atravessar, assim, eu ficava só muito, e eu ficava com aquele troço, e aí até eu, eu escrever, é, let there be rock, cara, no beginning, back in 1955, back in 1955, 1905, 1905, rock, rock show, em L.H.I., the white men had the smalls, the black men had the blues, no one knew what there was going to do, but you were just causing the blues, so let it be like, é, tipo, metal genesis, metal genesis, né, cara, que foda, se eu te contar que o Malcolm veio me cumprimentar por causa disso, cara, é, num dos dias que eu estudei, isso, mano, o senhor, eu, esse cara, aconteceu outra coisa, uma coisa, uma coisa que ficava passando, tipo assim, um cara, ele tava passando, Malcolm, daí ele não escutava o vídeo, de repente ele disse assim, tem que ter a boca, aí ele pegou e olhou pra mim, tem que ter a boca, aquele lá, tocar tem que ter a boca, tem que ter a boca, porque eu fiz a guitarra com a boca, olha que absurdo isso, cara, eu fiz isso, no desespero do cara, me olhar, Malcolm, Malcolm, ele cagando, ele tava subindo lá no elevador, aí eu fiz a guitarra com a boca, os caras vão lembrar disso, acontece cada coisa, velho, acontece cada coisa, as tuas relações, do teu ídolo, você não sabe, cara, a gente tava falando do, não cês quem acha que vai falar, do aquele Rock in Rio, que eu fui com o Neil Young, que teve Iron, um diário, aí depois o Neil Young, e eu cheguei no Imperator, lá no Rio, meu irmão mora do lado, ali em Copacabana, na Joaquim Nabuco, e a gente subiu uma rua, e eu tava com meu subrinho, que morou na gringa, e fala inglês fluente, e tal, aí eu moro na mesa, eu sentei na mesa, e a esposa dele, a menina dele novinha, e eu com uma camiseta branca de sunga, e a câmera, cara, na mão, pra filmar, a estátua nova que tinha lá no Rio de Janeiro, na Copacabana, não sei o que, tava lá no calçadão, e a gente no Imperator, do lado ali da, do, do lado do Forte, de Copacabana, ali pertinho, e aí, cara, eu vejo um crioulo, e cara, pode falar, eu falei agora, né? Claro, pode, 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 eu vejo o Carter Buford, numa mesa, com a brasileira, produtora, com não sei o que, eu falei, batera do Dave Ness, o cara é fã, tem até a tatuagem, eu vi, é, eu gosto demais da banda, os caras são foda, eu tinha ido pra ver, New Young e Dave Ness, e meteram o Sheryl Crow, no meio, eu dormi na Sheryl Crow, eu gosto da Sheryl Crow, era Beck, do Clempton, mas eu dormi, agora vou dormir, descansar, pra chegar lá na frente, no New Young, aí, é assim, você não pode gastar muito, cara, show assim, o cara tem jeito que queima a largada, já tem banda abertura, estão tudo loucos, né? Você tem que deixar a pianinha, na hora que chega, e eu fiquei, por tipo, a caramba o Dave Ness, na hora que chegou, na hora que eu falei, vou morrer no New Young, comecei até a passar mar, aí peguei, deitei lá, meu subrinho fala umas barbaridades, passei, fiquei cansadaço, né, cara, o dia todo lá, na cidade do Rock, outro ano, foi o Chico Science, falando nisso agora, eu acho que ainda tem filme pra queimar ali, conta aí, 2015, o que que é estar no Rock in Rio, cara? porra, velho, foi, puta, foi assim, não era, não tô tocando duas da tarde, não, não, a gente foi, a gente foi a banda que fechou, lotado, sim, a gente fechou, eu nem, cara, foi? Não, foi o Pop Street, o Pop Street, eu, na verdade, eu não sabia que a gente ia fechar a noite, que a gente ia usar as luzes, tudo, porque começa cedo, né, a gente chegou lá, pô, fala na Ex, curte bando, tudo mil dizinho, com as havaianas, ali, tudo, certinho, não, vocês vão fechar a noite, vocês vão usar as luzes, tudo, cara, eles trataram nós muito bem, pô, perguntaram só o que vocês, eu queria, é, cara, eu acho que é o máximo, é o máximo, é o máximo, é o máximo, porque eu acredito, cara, que o jeito que a gente foi tratado, trataram o Metallica, o Motley Crue, a gente foi tratado muito bem, assim, um profissionalismo, um respeito, cara, a equipe, como se a gente fosse realmente umas estrelas, porque obviamente não somos, não todos iguais, né, cara, mas ali você vê a diferença de artista, eu falei assim, o que que o Marcelo, o senhor gostaria de alguma coisa, eu falei assim, não, tá tudo bom, falei, tá tudo bom, tem camarim, tem ar-condicionado, tem cerveja, não, o senhor gostaria de alguma coisa, ali do lado tem um prato com camarão, ali, eu falei assim, não, eu gostaria de um cafezinho, um prato com camarão, eu falei, o senhor quer um café, cara, mandaram uma máquina, fazer café desse tamanho, fazer dez tipos de café, eu falei, pô, eu falei, um cafezinho, sei lá, e tinha massagem, assim, pra você relaxar, até logo, e cara, os nossos fãs foram, eu quero que ele manda uma parte, pra vocês fãs que a gente tem, os fãs do Motorhackers, são muito f***, eles são, pode ver, não tem gente que gosta, mais ou menos, ou o cara não gosta, não toca, ele ama, ele gosta, quem curte rock'n'roll, não tem que gostar, mais ou menos não, você pegar uma, os vídeos de vocês, o cara pode até falar, tem umas coisas que se assemelham, parece com esse de cima, mas é uma p*** bem feita, entendeu, e aquela, você estava falando, de somos todos iguais, aquela capa que vocês tem, com as cabelinhas, cara, você com o boné de caveirinha, todo mundo lá nas caveirinhas, que tem nas chamadas de YouTube, cara, aquilo é, a síntese, caveira que é todo mundo igual mesmo, o vídeo pop vai ficar daquele jeito, o preto branco, o japonês ruim, não tem cor, a gente pertence a uma raça, pessoal, a raça humana, então não importa a cor, se você tem dinheiro não, e outra, cachorro não tem gaveta também, né cara, se onde você vai, vai ficar, olha que todo mundo passa, que vai ficar todo mundo, vai ficar todo mundo, a ideia vai ficar todo mundo, a cor de osso, vai ficar com a mesma cor, cara, que massa, cara, o cara tem muita linha para queimar, ainda tem um disco sendo feito, perdendo o guitarrista, tudo, mas, essa foi uma perda, a gente está com todas as guitarras dele gravadas, da pré-produção, ele executou muito bem, vai ser usado tudo, cara, é a base dele, é a porra, é que para fazer o som no motoróquio, tem que ser cirúrgico, porque não tem muita distorção, é tudo mesmo, está meio cruzão, crua, então, qualquer errinho aparece, você tem que ter uma execução muito bem feitinha, para ficar bem costurada, com a bateria, com o baixo, porque com muita distorção, tudo mesmo, como é que passa as coisas, cara, tem que ir, uma mulher, ali no meio, monta distorção de guitarras, não nem aparece, agora, como a gente só usa um pouco de saturação nas guitarras, isso que dá um peso, ainda, né, a moto usa, não é que vem muito mais na tua, será que eu com o joelho podre, eu vou meter motoróquio lá, acho que dá, né, vou fazer, mas está muito podre, tá bom, vai dar pra você, que macaco velho, que criança é, você troca de pé, o nosso papel, o ônibus da câmera, nesse negócio, você sai de ser, eu troca, juro, o Rô troca, o Rô tocou, é um cabo de vassoura, foda, cara, a gente viveu cada coisa, velho, a gente tem que fazer um livro da banda, assim, que só faltou, cara, sinceramente, desculpa, não jogar merda na cara do outro, cara, porque o resto a gente fez tudo, se a Jajão Brasil nem vai ver, a Kêndice, a Kêndice vai acabar chegando, nela isso por conta do senhor Aquiles, vai chegar na Kêndice, e ela tá lá dentro da Belas Letras, tá pertinho ali na Kêndice, no Rio Grande do Sul, vai lá fazer um livro do Motor Rock, ela faz as traduções de todos esses livros da Belas Letras, os Neopert, essa coisirada toda, ele tá lançando os Keys, do Gene Simmons, isso que é um livro fantástico, você lê os caras, o Gene Simmons é um cara que... Grande empresário, eu admiro, eu também, cara, fora do Rock, eu sou empresário, eu faço muitas coisas, você faz muita coisa, além de compositor, eu trabalho, porque como bom, brasileiro, o cara, uma hora você tem, outra hora você não tem, então você tem que ter vários planos, não só o pano blê, o pano blê mesmo, tem que ter o CD, não mais quando você é pai, tudo, tem mais tempo, essa habilidade. Rapaziada, Marcelo dos Santos, vocalista do Motor Rock, um dos maiores vocalistas do Brasil, na minha opinião, na minha opinião, e do senhor, Dinho Ouro Preto, até Lobão já falou do cêpo. Lobão falou? Falou, cara, eu já li o Lobão falando do cêpo. Cacete, que massa, obrigado Lobão. se não falou Lobão, vai falar agora. Não, Lobão não sabia, Dinho é meu chapa, né? Dinho é meu chapa, ele falou, né, que cê é o meu vocalista, que ele já admira. Ele gosta, gosta, né? Ele bebia muito nessa época, por isso que ele falou assim. Geralmente, se eu sou assim, me elogiou, bebe muito, bebe muito. Massa demais. E quando elas elogiam, estão mais bebendo. Grande abraço. Valeu, foi um prazer. E Halloween, quarto Halloween no Baio da Serra, Grande Marçal, vamos estar lá. E isso aqui, todo mundo sabe que vai ser lançado depois, é editado e tal, mas essa parte vai estar lá. Quem não foi, perdeu, cara, se fudeu, entendeu? Porque vai ser do caralho. Quem não for, quem não for não vai fazer falta. Vai estar muito legal. Vai estar legal demais, beleza? É isso aí. Quem não for, quem não for não fez falta. Quem é do rock, bora pro rock. Beleza, Marcelos? Meu irmão. Graças, irmão. Prazer, Zaspa. Prazer, Zaspa. Meu irmão. É, irmão. É uma, já era uma amizade esse trocando em bem, mas agora começa, né? Agora misturou tudo. Misturou. Agora misturou tudo. Isso aí, rapaziada. Mais um dia. Cuidado aonde vai. Cuidado com o que diz. Mais um corpo cai. Mais uma briga chega ao fim. E nada vai me segurar. A força é livre para qualquer um. E o rock'n'roll pelo bem que nos faz. Apóstolos da rebeldia. Eu sou. Eu sou. Bem mais do que o diabo imaginar. A seguição dela explosão. Eu sou. É atitude aonde for. É atitude aonde for. Sangue no olho. Rock'n'roll. Estou no rastro da bala. Talvez no fio de uma navalha. No urro de um escape aberto. No uivo de uma turbina. Nas veredas do machismo. Nas veredas do machismo. No jeito bruto e sistemático. Na tradição pelo bem que nos faz. Relaxe. Relaxe. Ou fique esperto. Eu sou. Bem mais do que o diabo imaginar. A seguição dela explosão. Eu sou. É atitude aonde for. Sangue no olho. Rock'n'roll. 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 Cuidado aonde vai, cuidado com o que diz Mais um corpo cai, estou no rastro da bala Eu sou bem mais do que o diabo imaginar A signição dela explosão Eu sou desse lado volátil da energia Eu sou atitude aonde for Sangue no olho, roda na beia 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 Sangue no olho, roda na beia